Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Questiones para mais um vídeo. Gente, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre uma suposta invasão da Rússia que aconteceu. Hoje tem algumas informações que ainda não foram confirmadas no momento que eu estou gravando esse vídeo de que a Rússia está conseguindo conter ali. E também vou começar por algo muito importante para a gente discutir aqui sobre um celular distribuído por alguns senadores. Vocês vão entender por que eu coloquei essa matéria aqui. Fica até o final desse vídeo, tem um recado muito importante aqui no final desse vídeo, tá bom? Dê aquele like, compartilhe aí, tá bom? Que você ajuda demais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E, gente, me responda aqui. Eu dei uma diminuída nos vídeos esses dias, né? Fiquei o fim de semana sem fazer, ontem eu fiz só um devido a uma gripe muito forte que eu peguei. Eu estou vendo que no Brasil aí muita gente pegou uma gripe forte, né? Pra caramba. Na sua região aí você tem algum relato disso, alguma coisa? Porque é uma gripe, gente, bem diferente aí, muito forte realmente. E aí, estou me recuperando agora, vamos tentando voltar aos poucos a nossa rotina, tá? Vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos conversar aqui, ó. Ontem eu me deparei com essa matéria aqui, com essa informação muito significativa. Agora, né? Olha lá, ó. 50 senadores dos Estados Unidos receberam telefones que são aqueles que funcionam via satélite para comunicação de emergência. Qual emergência é essa que os senadores, o governo está preparando? E aí tem uma pergunta muito importante ali, ó. Aquela moça ali, ó, Carrie Kellerman. Ela pergunta, mas existem 100 senadores. Por que 50 receberam? Quem são esses 50? E muitos falando, são os democratas, né? Aí fica aquela questão. A informação segue aqui e fala, Os aparelhos fazem parte de uma série de novas medidas de segurança oferecida a todos os senadores americanos pelo Seagate at Arms, do Senado, né? Então, veja. Pode ser que outros mais vão receber, né? Primeiro 50, depois 50. Pode ser. Mas veja, hoje nós olhamos para o mundo, pessoal, e nós podemos identificar, sim, uma grande preparação de vários lados para situações vindouras, né? Eu sempre vejo aquele Gordon Chang publicando no Twitter, e eu peço a vocês que dêem uma olhada depois nos tweets dele, e é realmente ele falando, né, ó. Ore, ore bastante, tem uma grande guerra chegando, tem isso e aquilo. Ninguém quer isso que aconteça, né, gente? Mas nós temos que estar cientes ao quê? E analisando os movimentos, coisas que indicam. Então, esse celular é à toa? É dado para não usar? Bom, é porque eles acreditam que vão precisar usar. Estão dando esses celulares via satélite. Por quê? Em um problema de comunicação, né, que é uma das principais questões afetadas em uma guerra, né, a comunicação, o celular via satélite é o que vai ajudar muitos, né? E aí, o que aconteceu, gente? Ontem, começou a viralizar na internet que a Rússia estaria sendo invadida. Mas quem é que estaria invadindo a Rússia? Seria um grupo que diz querer libertar a Rússia, tá? É um grupo de libertação, que é tirar das mãos de Vladimir Putin e do que eles dizem, tirar essa ditadura que por lá existe, na Rússia. E aí, eles apoiam o quê? A Ucrânia, nisso tudo que está acontecendo. É a legião da liberdade da Rússia. Também diz que está voltando para casa, para acabar com a ditadura do Kremlin. Eles disseram, ó, somos russos como vocês, somos pessoas como vocês, queremos que os nossos filhos cresçam inteiros e sejam pessoas livres, para que possam viajar, estudar e simplesmente serem felizes em um país livre. Mas isso não tem lugar na Rússia de Putin hoje. Podre de corrupção, mentiras, censura, restrições das liberdades, repressões. Naquela Rússia onde a vida de uma pessoa vale menos que uma carteira de um funcionário. Naquela Rússia onde uma ferrovia separada está sendo construída para a residência do avô do bunker, em vez de consertar estradas nas regiões. Em um país ditatorial, onde as crianças são separadas de seus pais por clamar pela paz. E os adolescentes são condenados à prisão perpétua. É hora de acabar com a ditadura do Kremlin. Obrigado a todos aqueles que nos apoiam. A todos que nos enviam doações, sempre que necessário. Seu apoio é o que todos os dias nos lembra de nosso objetivo final, a Praça Vermelha em Moscou. Seja corajoso e não tenha medo, porque estamos voltando para casa. Eles fizeram esse vídeo aqui, uma parte de um vídeo, né? Trazendo essa fala, né? E aí começou a rodar muitos vídeos e eles estavam ali tomando Belgorod, a região de Belgorod. Inclusive, segundo informações, tem armas nucleares por lá, né? Então, eles conseguiram até, próprios, olha lá, até com a bandeira da Ucrânia ali, tanques, né? De guerra. Eles tinham tomado até mesmo quartéis policiais, né? Até o que estava sendo dito. E muitas imagens foram compartilhadas, né? Dessa suposta, dessa invasão, né? Muitas aqui, ó. Eu tenho imagens aqui, ó. Olha lá, mostra helicópteros passando ali, olha lá, tá vendo? Helicópteros passando, ó, disparos. E o pessoal ali de Belgorod, da região, foram pegos totalmente de surpresa, né? Totalmente de surpresa, porque eles estavam ali tranquilos, de repente começou... Tem mais vídeo aqui, ó. Aqui, um vídeo aqui. Começou a abrir a janela, tem um vídeo que mostra a janela, e de repente soldados ali, com apoio da Ucrânia, na região, né? Então, eles começaram a ficar ali desesperados, né? Aqui você pode ver fumaça ali, né? Aqui foram algumas explosões. Aqui, hoje, no Mundo Militar, até compartilhou, ó. O Caças Sukhoi Su-25, da Força Aérea Rússia, operando sobre o Obleste Russo de Belgorod. Provavelmente, a caça dos dissidentes russos, que desde o início da manhã atacam a região. Por estarem voando assim tão baixo e soltando fleires, é porque os combates estão bastante ativos na região, né? Olha lá, ó. Ali, ó, mais e mais. E o povo vendo tudo isso, né, ó. Deixa eu ver se eu consigo. O povo, né, tudo vendo isso ali. Em resposta à ação de grupos dissidentes russos na região russa de Belgorod, foi imposto naquela região o regime de operação antiterrorista, que, dentre outras coisas, suspende alguns direitos como de ir e vir, com algumas operações comerciais e industriais sendo também suspensas. A imposição desse regime em Belgorod indica que a Rússia está enfrentando combates mais duros e difíceis do que se suspeitava inicialmente. Olha isso, né? Então, começa já a sentir ali no seu próprio território, né? Aqui é o vídeo de um homem que abre a janela ali, de repente, na frente da casa dele, tem um desses dissidentes russos, apoiados pela Ucrânia, ali em Belgorod. Muitos tentaram correr pra bunkers, né? Aqui você pode ver eles nas ruas, né, ó lá, os invasores. Aqui tem um, ó lá, um blindado ali deles, né? Pode ver. Aqui o povo, né, cidadãos tentando ir pra bunker, só que muitos estavam fechados, lacrados, né? E aí eles tentando abrir desesperados ali pra poder entrar nesses bunkers, né? Também. E aqui é o Jason, J. Smart, ele disse, ó. Os russos que invadiram a Rússia para libertá-la de Putin tomaram uma delegacia de polícia onde roubaram uniformes da polícia e carros. Autoridades pedem aos moradores que, sem avisar, abram fogo contra policiais uniformizados. Funcionários afirmam que não há mais policiais em Belgorod. Qualquer um vestido de policial é realmente um sabotador ucraniano, eles disseram, né? E eles querem abrir fogo contra eles, né? Então tem muita dessa informação rolando aí. E no dia de hoje, né, o Ministério da Defesa russo se pronunciou. O Ministério Russo da Defesa informou que foram mortos 70 dissidentes russos que invadiram Belgorod a partir da Ucrânia. E que os restantes foram expulsos do território russo e empurrados de volta para a Ucrânia. Se essa informação confirmando, né, se ela for confirmada, diz hoje, no mundo militar, chegou ao fim a incursão em Belgorod que começou ontem. Como eu disse no vídeo publicado há pouco no canal, sem apoio direto ucraniano e tão expostos no território russo, era mesmo inevitável. Eu aguardo demais informações. E isso é realmente, né, é verdade, né? Se não tiver muito apoio ali, né, não é um grande, vamos dizer, exército, então fica totalmente exposto. Mas o que me chama a atenção nisso é já o território russo, né, já tomando aí essas incursões, levando danos, né, soldados russos caindo ali dentro do território russo, policiais e etc. Então, isso já é um outro nível onde chega essa guerra, tá entendendo, gente? E Vladimir Putin é o cara que ficou repetidamente falando que se o território russo fosse, como que ele diz, ameaçado e etc., que ele subiria o tom, né? E esse subir o tom dele fica nessa grande ameaça de uso de armas nucleares. Mas a guerra para Putin não está saindo como ele planejou, né? E agora os Estados Unidos estão falando em, até fornecer os caças F-16 para a Ucrânia, treinar mais os pilotos ali. Então, realmente, está chegando a um outro nível, né? Fica sempre o nosso desejo, pedindo a Deus que segure a mão do homem, né, gente? Segure a mão do homem. Bom, deixa a sua opinião. Eu te espero lá no Instagram, tá bom? É arroba Renato GBBR, o Instagram, para que você possa receber lá também o conteúdo que eu coloco, sempre com uma legenda, uma descrição. E no Instagram, a partir do dia 9 ali, vou documentar toda a nossa viagem para Israel. A caravana está chegando, já é agora dia 9. Somos um grupo aí maravilhoso, um grande abraço para todos, né, o nosso grupo. E vai ser bem legal para você acompanhar, tá certo, gente? Aqui eu vou postar vídeos também, tá? Então, dá essa força lá. Agora eu quero que vocês fiquem com o vídeo do pré-lançamento do livro Teoria Mãe. Vocês não, ó, não perdem por esperar. E aí, está ansioso? Veja só. Você está pronto para desafiar tudo o que pensa e que sabe? Em um mundo onde verdades são escondidas e mistérios governam, um livro se atreve a ir onde outros não foram. Mais de 40 conspirações reveladas, 13 personagens-chave, mocinhos e bandidos, famosos e ocultos, quase 500 páginas em um livro único em todo o mundo. Prepare-se para questionar o que você conhece. Seu mundo nunca mais será o mesmo. Em breve. Seu mundo nunca mais será o mesmo.